Olha, ela tá triste porque a gente vai sair e vai deixar ela, né? Ela fica assim triste, ó. Ó, todinha. Olha que carinha mais triste, mãezinha. Ai, não fica triste. Não vamos demorar. Né, amor? Vem, levanta, vamos brincar, vamos. Vamos brincar, amorzinho. Ai, olha só, minha carinha. Olha, ela fala assim, vocês estão se arrumando pra sair e vão tudo amedecer aqui sozinha, né, amorzinho? Olha, agora ela quer um carinho. Olha o rabinho, rabinho. Morte, mãe, ai, o rabinho dela abana, né? Dá um beijinho assim, mãe. Oi, eu sou o nenê gostoso da minha mãe, sim. Eu sou o nenenzinho gostoso da minha mãezinha, mãezinha, mãezinha. Dá patinha pra mãe, dá. Dá patinha. Ela não dá quando ela tá triste, ó. Dá patinha, dá. Olha o fôlego dela. Olha o fogo dela. Dá tchau. Toca aí. Toca. Êêêêêêêêê, tchau, 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 tchau. Êêêêêêê. Tchau.